Conhecido quando nasceu, fez coisa de estar bem frio O quê? Eu sei toda essa história! Os filhos não fecharam, os filhos nunca mais me deu Salta pra moraria e venha um pado a valer! Música Fago no meu coração, oh pai do Iberto Farrinho Fago no meu coração, oh pai do Iberto Farrinho Fago no meu coração, oh pai do Iberto Farrinho Fago no meu coração, oh pai do Iberto Farrinho A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL